Eu só acredito vendo, aí eu vejo e não acredito. Se bem que de algumas pessoas a gente não pode duvidar de nada. Gleice Hoffman, presidente nacional do PT, disse em suas redes sociais que Damares Alves está mentindo sobre o que acontece na ilha do Marajó e chama o que acontece na região de suposto drama. Vamos aos fatos, não tem como negar. Depois que o assunto veio à tona, é só olhar os comentários nos posts de pessoas que moram na região e confirmam tudo o que está acontecendo por lá. Segundo, assistentes sociais, conselheiros tutelares, pessoas que fazem trabalho voluntário também confirmam. E diante de tantos depoimentos, o que a dona Gleice faz? Ao invés de ir atrás dos verdadeiros culpados, ataca Damares. Óbvio que na internet tem gente que se excede e usa muita informação e vídeos fakes. Mas isso não anula as centenas de comentários de pessoas que estão dando a cara a tapa para denunciar. Sabe o que é que falta a pessoas como a Gleice? Falta humildade e responsabilidade de reconhecer o problema e resolver. Eles não têm, não se importam, preferem negar o fato e chamar de suposto drama e ignorar. Doida quem acha que esse partido se preocupa com o pobre, com o social. Esse partido se preocupa com o banqueiro. E com certeza investir na ilha do Marajó não é prioridade. Enquanto a Gleice ataca Damares, as verdadeiras vítimas continuam sendo vítimas. Enquanto a dona Gleice fala que o que acontece em Marajó é suposto drama, os verdadeiros criminosos estão em festa. O que esse partido tem que só se posiciona do lado errado? Por favor, compartilhe esse vídeo.